Matemática do Vigor! Chega, meus vigorosos, vigorentos, que eu amo vocês. Estamos de volta aqui com as nossas aulas de Vigorosas. E hoje já vai estar chegando, por quê? Porque é aula de aritmética. E vai pedir o quê? Interpretação de gráfico pra gente conseguir resolver a questão maravilhosa aqui do nosso Enem pra que você aí tá se preparando. Ou então, Gil, eu não quero me preparar pro Enem. Eu quero aprender matemática. Também se achei que também vamos assistir. Então já vou logo pedir pra você o quê? Já se inscrever no canal. Já compartilha. Manda pra todos os seus amigos, que eu adoro falar essas coisas. É muito chique, né? Então, você sabe o seguinte. O Enem, ele ama colocar, gente, um monte de gráfico no meio das suas questões pra ver se a gente consegue entender as informações que estão neles. E qual é o segredo, Gil? O segredo pra interpretar corretamente esses gráficos é entender o que está sendo representado no eixo X, que é o eixo horizontal, normalmente, e o que está sendo representado no eixo Y, que é o eixo vertical. Gil, eu não sei o que é horizontal. Esse negócio é muito difícil. Gente, o horizonte. Imagina que você tá vendo o horizonte, aquela paisagem linda, sabe? Então o horizonte é sempre isso. E vertical. É um negócio em pé. Em pé é o vertical. E o horizontal é o que tá deitado. Então o gráfico normalmente vem assim, com esses dois eixos, o X na horizontal e o Y na vertical. Então, entendido o que é o horizonte, a primeira questão que a gente vai fazer é sobre um exercício físico e tal pra trazer um pouquinho dessa proximidade com o nosso dia a dia e colocar a matemática dentro desse gráfico pra gente ver como é que a gente interpreta e resolve essa questão. Então a questão é o seguinte. Os exercícios físicos, eles são recomendados para o bom funcionamento do organismo, pois aceleram o metabolismo e, em consequência, elevam o consumo de calorias. É bom pra mim que não faço exercício, né? No gráfico estão registrados os valores calóricos. Quilocaloria. Eu ia falar quilograma calor. É quilocaloria. É um negócio chique, entendeu? Tem que entender essas coisas aqui. Gastos em cinco diferentes atividades físicas em função do tempo dedicado às atividades, contado em minuto. Então, ele colocou aqui esse cálculo. Quanto quilocalorias são gastas pra fazer essas atividades físicas e o tempo que é gasto pra aquela atividade. Então ele coloca aqui. Qual dessas atividades físicas proporciona o maior consumo de calorias por minuto? Gil, eu não entendi como é que faz esse negócio. Então vamos lá. Nós temos aqui cinco atividades físicas, certo? Cada atividade física vai ter um consumo de quilocaloria e um tempo pra utilizar. Como é que eu faço pra encontrar o consumo de quilocalorias por minuto? Eu vou dividir o total de quilocalorias que eu gasto. Vou pegar o total de quilocalorias e fazer uma razão sobre o tempo que eu utilizei pra realizar aquela atividade. E essa fração, essa relação, né? Essa razão vai me dar justamente o consumo de quilocalorias por minuto. Então vamos dar, vamos explicar aqui melhorzinho, vamos fazer. A primeira atividade, que é essa atividadezinha aqui, que eu vou circular pra vocês verem, essa atividade aqui, ela me diz o quê? Ela me diz que na atividade 1, certo? Eu consumo 20 quilocaloria, que agora a gente tá chique falando essas palavras, certo? E o tempo da atividade eu levo 10 minutos pra fazer. 10 minutos. Então, isso significa que o consumo de quilocalorias por minuto é uma razão de 20 por 10. Lembra que sempre que tem 0 em cima e 0 embaixo, eu posso cortar ele, que a gente gosta de cortar, 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 cortar. Então aqui vai me dar 2. Isso significa que a cada 1 minuto eu vou consumir 2, eu vou queimar, na verdade, que ele fala aqui, né? 2 quilocalorias, certo? Que na verdade é o consumo, né? O maior consumo de quilocalorias por minuto. Aí eu preciso fazer isso com todas as atividades para eu verificar qual é a atividade que vai me proporcionar o maior consumo. Então, na atividade 2, que eu vou colocar de vermelho aqui pra gente, tá vendo? Eu tenho aqui o valor de 100 quilocalorias, certo? E o tempo que eu utilizo pra realizar aquela atividade é 15 minutos. Logo, isso aqui é 100 por 15, certo? Como é que a gente faz a divisão, o giro do vigor? 100 por 15, minha gente. Vamos fazer a divisão aqui. 100 por 15, certo? Dá 6. 6 vezes 15 dá 90 para 10 para 100 dá 10 vírgula aqui embaixo um 0 para 6 para 6 para 6 Então, 6.6. Então, vamos continuando. A atividade 3 é gasto 120 calorias. Agora, eu vou certificar quilocalorias. Eu vou colocar aqui mais rápido porque a gente já entendeu como é que funciona essa dinâmica. E ele leva 20 minutos. Corta 0 com 0 12 por 2 dá 6. Então, aqui dá 6. Agora, eu vou colocar aqui um roxinho para a atividade... Isso aqui é a atividade 3, né? Atividade 3, atividade 2, atividade 1. Vamos para a atividade 4 agora. Atividade 4 é 100 kilocalorias e o tempo utilizado para essa atividade é 25 minutos. 100 por 25 é aquele negócio bonitinho, né? Que é 4. Isso aqui é a atividade 4 e na atividade 5 80 kilocalorias em 30 minutos. Corta 0, 0. 8 por 3 vai dar o quê? 8 dividido por 3 dá 2, baixa 2, 0,6. 2,6. Isso aqui é a atividade 5. Então, significa que 2,6 é menor do que 4, 6, 4 é menor do que 6, 6 é menor do que 6,6, 6,6 é maior do que 2. Então, a atividade 2, que eu estou circulando aqui, ela é a atividade, como ele fala aqui, que vai proporcionar um maior consumo de kilocalorias por minuto. então, vamos fazer essa atividade para vigorar, para ficar saudável, para ficar aqui, que negócio maravilhoso. Então, letra B é a resposta. Então, viu que é fácil e assim, vigoroso, aqui é uma dica, né, de solução da prova. Antes de marcar a alternativa correta, releia a pergunta do enunciado, porque, às vezes, assim, a gente acaba fazendo todo o cálculo correto, mas na emoção da prova, esquece de ver algum detalhe e acaba o que é assinalando a resposta errada. Olha, que agonia. Aqui, por exemplo, a questão pede... Eu não falei isso na biblioteca do app do Zip. Você pode me pedir para reproduzir uma estação de rádio ou para usar um app específico. Deixe de ser mostrada e fique quieta. Oxi. É, cada um. Vocês estão vendo? Ai! Ela está revoltada. Então, por exemplo, a questão pede o maior consumo de quilocalorias por minuto. Então, releia e garanta que está selecionando exatamente aquilo que o enunciado está pedindo. Imagina se eu boto a menor. Aí eu vou ficar aqui, dar um bala em vocês, né, que eu dou uma desculhambação. Então, se essa aula ajudou você, vou falar novamente o que a gente está falando aqui para a gente dar aquela vigora, compartilhe com seus amigos que também estão se preparando para o Enem. Deixe o like, se inscreva no canal e a gente se vê na próxima aula. E lembre-se, matemática do Vigor é para todos. É para todas. Beijo, amamos vocês. Matemática do Vigor as vezes, atrasad 김 pode atrasad de ,